Ah, oi, tudo bom? Você veio assistir o check list, né? Hum, que bom, isso significa que você gostou. Bora! Priorize o seu tempo com a fotografia. Faça algo de especial com as pessoas que ama. Veja fotos antigas e relembre histórias. Termine ou comece um livro sobre fotografia. Escolha algo que precisa fazer e coloque como uma meta para a sua semana. E acompanhe os vídeos da rapazinha no YouTube. É isso. Tchau!